Audio book do livro Chega de Regras de Larry Crabb, capítulo 11, colhendo o que semeamos. Quero compartilhar duas lições que estou aprendendo enquanto continuo em meu comprido jardim de infância. Com essas duas lições, minha alimentação pode estar mudando do leite para a carne. Posso estar quase pronto para entrar na pré-escola. A primeira é esta. O Espírito de Cristo está sempre nos levando na direção do novo caminho, se ainda não estivermos nele e sempre nos fazendo avançar nele se estivermos. Em cada circunstância, em cada momento, ele incentiva nosso afeto por Deus até torná-lo o sentimento mais forte em nossos corações. Quando um ex-marido envenena a mente do filho adolescente contra a mãe, ela tem todo o direito de gritar, injustiça! Foi ela que trocou cada fralda, trabalhou em dois empregos porque ele não conseguia sustentá-los. Levou seu garoto a todos os jogos e ficou lá para aplaudi-lo sempre que podia, passando noites incontáveis ensinando gramática e matemática, a fim de prepará-lo para as aulas do dia seguinte. Ela não pode estar em falta por sentir-se terrivelmente magoada. O que aconteceu foi injusto e dói, talvez ainda mais do que o divórcio. Quando o segundo sapato cai, no geral, parece pior que o primeiro. Seu desejo de restaurar a relação com o filho merece apoio, a não ser que chegue ao nível de uma paixão número um. Se isso acontecer, e quase sempre acontecerá, ela vai estar palmilhando o antigo caminho. Talvez não se dê conta, mas estará seguindo outro espírito e não o de Deus. O espírito de Deus será apagado. Não haverá paz nem descanso até que a vida melhor que exige seja obtida. A paz e o descanso vão ser, então, os concedidos pelo mundo. Quando algo terrível acontece em nossa vida, a primeira pergunta que nos vem à mente é geralmente esta. O que devo fazer? Para conseguir o que? Pergunta o espírito. Para ter de volta a afeição de meu filho, é claro. Nunca sofri tanto. Preciso saber o que é necessário para que isso aconteça. Os conselheiros e amigos que oferecem compassivamente ideias para alcançar esse objetivo estão trabalhando contra Deus. Os orientadores espirituais acertam mais quando encorajam a ouvir em silêncio o que o espírito pode estar dizendo. Eles o ouvem sussurrando para a mãe aflita e querem que ela também escute suas palavras. Conheço o seu sofrimento. O filho passou por isso quando o seu povo se voltou contra ele. Mas ele sentiu contentamento ao ficar próximo ao pai. Deixe-me levá-la à presença dele. Ele é maravilhoso e tem poder para libertá-la, a fim de amar seu filho. A palavra de Deus talvez penetre no coração da mãe para que ela o ouça dizer. Você vai ser minha propriedade peculiar. Ele nos oferece comunhão quando sofremos, para aprendermos o valor superior da intimidade em comparação com a bênção. O espírito está constantemente nos incentivando em direção ao novo caminho e para longe do velho, em direção à melhor esperança e nos impedindo de exigir a vida melhor. Esta primeira lição que estou aprendendo inclui uma verdade radical e maravilhosa. Buscar meu mais profundo prazer e mover-me no ritmo do espírito faz com que eu siga numa mesma direção, para Cristo. O interesse pessoal e a adoração se unem quando a adoração vem em primeiro lugar. Movendo-se para a direita Imagine-se entrando num shopping center grande e desconhecido. A primeira coisa que procura é uma lista de endereços. Seus olhos examinam os números e lugares até ver um sinal vermelho com as palavras Você está aqui. Onde essa mãe se encontra? Está furiosa com o ex-marido, sozinha em suas responsabilidades e destruída com a rejeição do filho. Em que direção deve ir? Ela pergunta a si mesma O que faço agora? A sua esquerda há uma grande loja de departamentos chamada A Vida Melhor A lista indica que essa loja oferece relacionamentos restaurados O coração dela salta Olha cuidadosamente o mapa e grava as direções Antes de ir à loja, por razões que não consegue explicar Examina outra vez a lista Seus olhos vão para a direita Escondida num canto há uma pequena loja chamada de A Melhor Esperança Ela anuncia o melhor cardápio para a sua alma Por alguma razão, a mulher cede a um forte estímulo e se dirige para a melhor esperança A imagem pode ser ilustrada como segue Primeiro, o antigo caminho Há porém, mais no novo caminho do que apresentar-se a Deus A mãe ainda tem de tratar com o filho Ao mover-se para a direita Quando esta mãe compreende a diferença entre as paixões número 1 e número 2 Quando compreende que seus desejos mais fortes são Conhecer, glorificar e ter gozo em Jesus Cristo Ela ouvirá o espírito guiá-la para falar com o filho de maneira que reflita Cristo A luta pelo poder estaria terminada Sua exigência de que o filho a ame disfarçada de preocupação com ele Se dissolveria Ela passaria a amar verdadeiramente o filho E ele seria confrontado pela sua liberdade Libertado de uma determinação de resistir ao controle Teria mais acesso aos anseios do seu coração Sepultado sob a sua confusão e ira O espírito poderia mover-se mais profundamente em sua alma Para realizar uma obra de valor A mãe poderia descansar A pressão para calcular o que fazer cederia lugar à liberdade Liberdade de expressar sabiamente a seu filho O seu coração governado pelo espírito Saberia o que fazer sem que um especialista tivesse de ensiná-la Continuaria não tendo ideia de como conseguir a vida melhor de ter um filho mudado Embora continue a desejar e orar por essa bênção Esse porém não seria mais o seu alvo O espírito a libertaria para glorificar a Deus Revelando o seu coração já transformado na presença do filho Tal libertação poderia tomar muitas formas Algumas inesperadas e outras insensatas Segundo os pensamentos do antigo caminho Talvez uma censura Filho, sua atitude está errada Você tem um espírito ingrato Ou poderia abrir a alma para dizer Sofro muito com o modo como está me tratando Posso imaginar uma verdade que seria pecaminosa Se dita com o espírito errado Mas não se falada na sabedoria e amor do espírito Seu pai o enganou Penso que está na hora de ouvir mais sobre a história do nosso divórcio O segredo não está na escolha das palavras Está na energia com que são ditas A mãe está ansiosa para se chegar ao filho Ou para representar e agradar a Deus Está tentando fazer algo acontecer Ou apresentar o que possui como uma dádiva de amor Talvez um amor inquebrantável ao filho Se estiver seguindo o espírito até a presença de Deus Se ouvir as boas-vindas do diretor E sentir o seu abraço Antes que fale com o filho Nenhuma de suas palavras Nenhuma de suas palavras terá como objetivo controlar Manipular, pressionar ou vingar-se Cada uma conterá um espírito de perdão, misericórdia, descanso Sem ameaças e graça Nossos frios corações são aquecidos O espírito sempre guia os filhos de Deus Numa boa direção Primeiro em direção a Deus na adoração Depois em direção a outros em amor como o de Cristo Essa é a primeira lição A segunda é esta Minha ânsia de conhecer Cristo sempre parece mais fraca Do que o meu desejo de bênçãos Se isto não mudar Não viverei constantemente um novo caminho Devo portanto pensar com disciplina Em como meu desejo por Cristo pode ser incentivado Minha tendência é para uma vida superficial Se a vida apresentar apenas alguns tropeços Especialmente se forem pequenos Não me importo particularmente se vier conhecer bem a Cristo ou não Penso que ele está fazendo o seu dever de me abençoar E eu o meu de viver com responsabilidade Em vez de uma coça suspirando pela corrente de águas Sou mais como um urso hibernando com as patas sobre o estômago O filho pródigo teria voltado se seu dinheiro não se acabasse Como alguém disse O arrependimento começa na barriga As bênçãos podem ser perigosas Nos dias de Amoz Israel gozou de prosperidade Em vista de a vida estar correndo bastante bem Eles supuseram que quando Deus viesse Seria para cumprimentá-los e julgar seus vizinhos pagãos Estavam errados Mas é assim que geralmente pensamos Supomos que o crescimento da igreja E grandes vendas de livros São uma prova da bênção de Deus Podem no entanto ser apenas resultado de bom marketing E apelo carnal Minha vida no momento está sendo ricamente abençoada Aprovações Mas tenho suficientes fontes de consolo Para experimentar certo nível de felicidade Sem conhecer melhor a Deus do que já conheço Nem sempre vejo necessidade de instigar minhas paixões número um Quando as de número dois estão bastante satisfeitas Quando lhes é negada a satisfação É fácil reagir com desalento Ou fortalecer minha decisão De solucionar qualquer problema Que tenha surgido Ambas as reações apagam o espírito Elas me levam ao antigo caminho Em meio a bons ou maus momentos Ouvimos, às vezes, o convite de Deus para conhecê-lo E respondemos com um bocejo Levantamos as mãos e cantamos Ó Senhor, és belo Teu rosto é tudo que busco Enquanto nossos corações exigem Continua derramando agora As bênçãos e devolve as que perdi O que aconteceu ao nosso desejo de Deus plantado pelo espírito? É como se ainda estivéssemos ao pé do Monte Sinai Ouvindo os mandamentos que queremos obedecer Só para ficarmos livres de um Deus ameaçador Nossos corações permanecem frios Imóveis e indiferentes A perspectiva de conhecer a Deus Não nos anima muito O puritano Thomas Chalmers Falou certa vez do poder expulsivo de um novo afeto Poderíamos falar quase do mesmo modo Do poder sufocante de nossos velhos afetos Nosso desejo da vida melhor Impede a nossa chama de anseio Pela esperança melhor de tornar-se Uma fogueira ao ar livre Deus, porém, nos tirou do Monte Sinai E nos colocou diante do Monte Sião Nossos corações frios foram aquecidos A lei do Sinai inteirinha Cada expressão da santidade de Deus foi gravada no centro do nosso ser Quando Deus ordena, ouvimos agora um convite Ame sua mulher Quer dizer que tenho de fazer isto? Que maravilha Obrigado Obrigado Somos filhos cujos paladares foram alterados As cenouras agora têm sabor de biscoitos Essa é a verdade É o centro da teologia da nova aliança E a teologia da nova aliança é o centro da vida do novo caminho A alegria garantida Por que então não sinto isso? Porque os biscoitos ainda têm gosto de biscoitos e as cenouras de cenouras? Prefiro biscoitos Quero uma vida doce agora Escolho então o antigo caminho Essa escolha tem consequências Notei antes a passagem em hebreus que dizia que a antiga lei fora abolida A partir dessa declaração Sugeriu que a fórmula de linearidade do antigo caminho foi cancelada Não podemos mais trabalhar duro para fazer as coisas certas E exigir uma garantia de que a vida irá então funcionar Os judaizantes estavam completamente errados A lei da linearidade da qual dependiam não está vigorando Mas outro relacionamento linear ainda permanece Quando vemos o que é Vamos ficar profundamente interessados em nutrir o desejo Que irá sustentar-nos no novo caminho de vida Ouça o apóstolo Paulo Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção Mas o que semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna Essa linearidade continua em efeito Colhemos o que plantamos Note, no entanto, que não é a linearidade do antigo caminho A promessa de um relacionamento causa e efeito Entre fazer o que é certo e uma vida que funciona acabou Deus estabeleceu um novo arranjo linear Se escolhermos o antigo caminho Acabaremos infelizes Podemos nos sentir bem por longo tempo Mas todo seguidor do antigo caminho Terminará no infortúnio Garantido Se escolhermos o novo caminho Vamos experimentar alegria Talvez só depois de um longo tempo de sofrimento e busca Mas vamos nos encontrar E sentiremos cheios Vivos e felizes Garantido Escolher o novo caminho vale a pena Uma vez que for salvo Não há mais qualquer escolha importante Não poderemos manter essa escolha A não ser que nossa paixão por Deus Se torne mais forte do que a nossa paixão por qualquer outra coisa Inclusive um relacionamento restaurado com um filho Que nos rejeita Vou declarar de maneira diferente Essas duas lições Que estou aprendendo sobre a vida No novo caminho Primeiro O Espírito está sempre me incentivando a segui-lo E isso é sempre no sentido de conhecer melhor a Cristo Esta é a sua palavra para mim Quando a vida vai mal e quando vai bem É sempre isso que ele diz Venha como está para encontrar a Deus Segundo Não vou segui-lo A não ser que colabore de alguma forma Com a sua obra de aprofundar meu desejo por Cristo Enquanto desejar mais as bênçãos Vou acabar o antigo caminho Minha conclusão é também dupla Primeiro Se não aprender a ouvir o que o Espírito está dizendo Vou andar pelo antigo caminho E os resultados serão desastrosos B segue-se a A É nesse ponto que a linearidade ainda permanece Segundo Se aprender a ouvir mais claramente a voz do Espírito Tanto me guiando no novo caminho Como me fortalecendo na minha paixão número um por Cristo Vou experimentar grande alegria E significado em meio a quaisquer circunstâncias Minha alma estará alinhada com o plano Emmanuel Deus será o nosso Deus E nós seremos o seu povo Garantido Com oito Legenda por Sônia Ruberti